Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Porta-Botard HD. Galera, eu tô indo com a Lagomberator Plus aí, né, com 150 de ataque e 32 de gelo. Eu tô indo com o site do Ratalos, né, galera, pra utilizar aí do ataque up large, do Tenderizer, né. E eu tô sem Fire Attack, né, obviamente, porque essa lança aí é uma lança de gelo. Vamos lá, galera, a gente vai fazer uma quest bem bacana aqui também, uma quest de monstro duplo, novamente. Vamos enfrentar aí o Nargacuga, né, e o Zinogre. Eu tô indo com essa Ganlance aí do Lagomber, né, que é uma Ganlance muito boa contra o Zinogre, galera. Então eu vou me virar ali contra o Nargacuga, que é um bicho bem fácil aí de Ganlance também. E aí depois eu vou acabar com a raça do Zinogre, né, porque o Zinogre já é bem fraco contra essa arma aí. Vamos lá, galera, vamos pegar aqui os itens, Psycho Serum, pra eu poder achar o bicho, que provavelmente eu nem vou utilizar esse item aí. Essa Ganlance, ela só tem dois Shells ali, né, provavelmente eu nem vou utilizar muito esses Shells. Mas vamos lá. Ela tem um ataque bem forte de gelo, então, contra o Zinogre aí vai ser muito eficaz. Bom, eu sei que o Nargacuga começa ali no mapa 6, então já vamos usar aqui o... já usamos um Demon Drug, né, vamos já preparar o Mighty Seed aqui, galera. Vamos sair aqui praticamente de frente pra ele já. Tá aí, galera, esse aí é o Nargacuga. Beleza, vamos só marcar ele aqui. Vamos lá. Quase na cara dele. Aí, eu vou defender e vou soltar aqui um Iron Fire na cara dele. Toma. O Jaggy acabou entrando no meio ali e se deu mal. Bom, estratégia básica aqui de lança, né, é só manter a distância certa e dar esse LAN de ataque aí, que é o ataque que ele vai pra frente com a lança, né. Só que primeiro, vamos usar aqui o Sonic Bomb. Bom, pegou, maravilha. Pegou o Sonic Bomb, galera, eu sei que o Nargacuga vai ficar nervoso. Olha lá, já ficou nervoso. É justamente pra isso que serve o Sonic Bomb. Então, vamos tirar um belo dano do Nargacuga aí, colocando ele numa Pitfall Treppe, né, que ele só cai nervoso, né. Vou ter paciência agora pra ver se ele vai vir pra cá. Isso, vem. Vem, Nargacuga. Vem. Ah, não acredito. Nossa, caiu ainda? Que mentira. Nossa, ele tava muito longe ali, galera. Acho que pegou no cantinho da Hitbox ali da Trap. Ah, vamos utilizar aqui o Shell. Não sei se você acha que ele é bem forte. Variando bastante aqui. Ótimo, você tem o último Hit ali. Ah, droga. Sobe tomando o vento. Opa. É, vai ficar me dando pressão aqui. Vai acabar minha defesa, pô. Nossa, a estamina foi embora, ó. Vamos aproveitar aqui. Vamos bater aqui nele. Não, não. Nossa, dei sorte. Dei sorte ali. Aê, nada disso. Como eu falei, o Nargacuga é bem fácil com o Gun Lancer, né. Se a gente pegar o tempo aí de dar essas esquivas, ele ia dar o ataque forte de novo. Tem até a pressão aqui na cabeça dele pra ver se ele fica no Stagger sempre, né. Vamos lá. Uma, duas. Vai, sai com esse rabo pra lá. É, eu tô dando sorte aqui contra esse ataque dele. Então vamos continuar aqui na pressão, galera. Vamos bater o máximo que puder aqui. Opa. Uma, duas. Ah, tem o segundo Hit ainda. Esperar um pouco agora. É, ele focou o off-line. Não, não vem pra cá, não. Não, 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 não. É, deu tempo de afiar, pelo menos, né. A gente só sai pelo lado, já bate na cabeça. Nossa, passou e lotado. Não. Ah, agora não foi o tempo certo. É, se eu tivesse atrasado um pouco o golpe aí, talvez eu teria o tempo aí de dar esquiva. Bom, tô vendo aqui que minha galã se carregou, né. Eu vou esperar uma chance boa aí pra ele me dar o Wyvern Fire. Nossa, nem sorte agora. Toma. Essa lançada final aí, ela tira um belo dano dele, né. É que eu tô usando bastante. Opa. Oh, maravilha. Deu Stagger aqui, só que eu preciso esperar uma chance boa aí pra ele me soltar o Wyvern Fire, né. É um bicho que ele tá bem movimentando, então eu vou ter que esperar uma hora que ele estiver parado. Não, não. Nossa, eu consegui esquivar o Grito. Esse foi na sorte, galera. Estamos batendo bastante nele aqui, ó. Ah, droga. Errei o tempo de novo. E esse tirou bastante vida, hein. Toma cuidado aqui. Sai, sai, sai. Ótimo. Sei que esse golpe não vai alcançar, então aproveita pra utilizar aqui o... Hapote. Nossa. Esse aqui vai tomar esse golpe. Ah, a vantagem de você trazer o offline é isso, né. Ele fica focando no offline. Nesse caso, tá ajudando bastante, né. Nossa, agora é a hora, ó. Agora é a hora. Vamos aproveitar aqui e soltar o Wyvern Fire. Esse Nagaruga tá apanhando bastante. Vocês podem ver... Ai, caramba. Vamos bater aqui. Como vocês podem ver, é bem tranquilo, né, enfrentar Nagaruga de Ganans. Principalmente se você tem o tempo aí de dar aquelas esquivas do pulinho, né, galera. Aquelas esquivas ajudam demais. Deixa eu deixar. Ah, até que tá bem aqui a situação. Eu dei uma afiação de novo. O seguinte é que a gente tá batendo bastante dele também, né. Vai conseguir esquivar do rabo. Opa, toma, toma. Volta aqui. Tá morrendo já. Até que foi bem tranquilo, né, galera, desse Nagaruga aí. Tomei algumas ali dele, mas... Bati muito. Eu acredito que o Zinogre vai ser mais tranquilo ainda, que eu tenho... Eu sou bem acostumado a enfrentar o Zinogre de Ganans. Aproveitar pra encher aqui a vida. Ah, ele foi lá pra cima, ó, com o 7. Só que não, né. Passou direto e tá indo pro 9. Olha lá, galera. 9 aqui é o mapa que ele dorme, né. Ele dorme em cima da árvore aqui, à nossa direita. Mas ele desce ali na frente, ó. Deixa eu ver se eu consigo no tempo certo. Se eu tivesse com o Ivernfire, seria perfeito aqui pra soltar. Isso, já cai com o dano... Isso, eu já vou estourar as Shell. Vou aproveitar pra dar um dano nele aqui, galera. O importante agora é dar um dano. Ele já tá finalizando, já. Opa. Aí, tá só o pó já, ó. Vou ainda nem ficar em pé mais, coitado. É, agora eu não consegui esquivar. Tá morrendo já, galera. Vamos bater aqui. Opa, toma. Toma mais uma. Tá aí. Nagakuga morreu. Aí. Toma. Beleza, vamos pegar aqui os Carves dele. Ah, não. É Megapot. Eu tinha esquecido, galera. Essas quests aqui, elas dão Megapot. Mas tudo bem, né. Já recuperei um ali. E o Zinogre, galera, ele começa ali na área 5. Então, vamos até lá na área 5. E eu vou esperar exatamente no lugar que ele nasce. Porque eu já decorei aí o lugar que ele nasce, né. Na área 5. É um lugar bem tranquilo também. Bem fácil ali de... Descobrir, né. Vamos, chegamos aqui na área 5. Vai demorar um pouquinho aí. Não muita coisa, né. Mas vai demorar um pouquinho para o Zinogre chegar. Vou aproveitar para recarregar tudo que a gente tem que recarregar. Afiar a lâmina. Aí, vamos usar um Ratchet. Eu sei que eu estou com o Might Seed, mas eu vou renovar aqui o... O efeito do Might Seed, né. E aqui, galera. Tem essa madeirinha aqui na frente, ó. É mais ou menos por aqui que o Zinogre nasce. Tem que ser um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado. Mas eu já vou soltar o Wyvernfire assim que ele nascer. Esperar um pouquinho. Opa. Aí, a sombra, ó. Toma aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo com uma explosão na cara. O Zinogre é um bicho bem tranquilo de enfrentar de Galance, né. Eu não sei se eu estou... Ah, é. Eu não estou com... Não sei se eu estou com o tempo certo ainda, galera. Que faz tempo que eu não enfrento o Zinogre. Mas é bem tranquilo mesmo. Se você pegar a manha dele, dá para matar ele. Finalizar ele aí sem tomar nenhum dano sequer, né. Agora eu usei o golpe errado. Era para eu ter usado o ataque para frente com a Galance para poder se esquivar do ataque. Mas a gente tem que estar bem fera aí contra o monstro para poder lembrar. Dessas sequências, né. Toma, toma, toma. Toma, toma. Opa, errei. Vamos lá. Enquanto ele fica fazendo pose aí, a gente vai batendo aqui, galera. Opa, errou. Olha o pulinho. Nossa, já caiu. Aparentemente o meu tempo está bom, né, para esquiva. Vamos ver se eu consigo esquivar aí de tudo que ele me der, né. Dá para esquivar de todos os golpes, galera, mas tem que ver se eu vou voltar a boca. Ah, pois é. Tomei esse aí já. Não, não. Sai fora. Caiu de novo. Está apanhando bastante esse Zinogre. Vou fazer sequência aqui um pouquinho diferente. Ah, olha o... O bicho fez eu mudar de direção ali. Sai, sai, sai. Vou afiar já. Eu dei sorte ali, ele já focou offline, então eu consegui afiar. Vou aproveitar aqui que ele está nesse meio desse golpe. Vou bater aqui na cara. Nossa, se conselhou rapidinho. Quero quebrar o chifre dele, né, que pede para fazer várias armas aí com o chifre dele. Nossa, de novo. Vamos lá, vamos manter a pressão. Ah, agora tomei uma umbrada aí dele. Beleza, vamos sacar a arma. Vamos lá, Zinogre. Ele está gostando de andar assim, né? Metendo a mala. Sem preocupação, como se não fosse nada. Opa, opa. Vamos bater aqui na cara. O melhor lugar para cancelar esse carregamento dele é na cara. Aí, galera, como eu falei. Quebrou alguma coisa ali na cara dele. Não foi o chifre, pelo que eu estou vendo. Agora errei a esquiva. Beleza, vamos lá. Ele quer, quer, porque ele quer carregar de qualquer jeito, né? O pior é que eu acho que agora ele vai conseguir, galera. Deixa eu dar um tempo. É aí, ó. Estava na hora já. Deixa eu ter aqui. Um pouquinho mais. Opa. Nossa, essa ele foi bem rápido. Está bem ligeiro esse Zinogre agora. Só que eu vou aproveitar essas chances aqui. Ele ficou paradinho um tempinho e eu já estou batendo. Não quero nem ver. Vamos usar aqui uma poção. Se ele vir em mim, ele não vai chegar a tempo mesmo, de qualquer forma. Acabamos acertando um hit ali na cabeça. Opa. Fica esperto com esse Zinogre. Ele está querendo me pegar nesse golpe aí. Então, toma aí um Ivern Fire para você ficar esperto. Ah, ele virou... Vai ficar o de raio nível 2 ali, né? Super nervoso. Quando ele está nesse nível, que ele costuma dar aquele ataque de costas, né? No chão. É o ataque mais forte dele. Nossa, parou bem perto agora. Opa. Opa. Vai fora. Ah, já cancelei alguma coisa aí. Vamos bater aqui no chifre de novo. Perdi a afiação. Vamos aproveitar que ele está lá tentando caçar os offline, né? Vamos afiar a lâmina aqui, né? O que foi, Zinogreão? Opa. Uma esquivada aqui. Ah, errei a esquiva. A esquiva, geralmente ela funciona. Você dá um pulinho ali e escapa do golpe do Zinogre. Mas eu acho que deve ter errado o tempo ali da esquiva, né? Ah, você está de brincadeira, Zinogre. É, agora eu fiquei em um lugar que ele não tinha como dar dano. Então, tá bom. Opa, não... É, tomei mais uma. Bom, vou bater aqui na cara dele. Aí, ó, conseguimos cancelar. Vamos lá mais na cara. É, ele está tentando fugir, então eu estou aproveitando para bater o máximo que eu posso, galera. Recuperar aqui a vida, aumentar novamente o ataque. Não, vamos afiar a lâmina primeiro. Beleza. Vamos colocar a lâmina no máximo. Estamina no máximo. Então, tá ótimo. Ainda tem uns risquinhos vermelhos saindo de mim, o que significa que eu ainda estou com o efeito da Mighty Seed, né? Não tem por que ficar preocupado com isso. Vamos focar aqui o chifre, ó. Bem fácil. Ah, tá. Tem um chifre que está quebrado. Opa, olé. Está perto aqui do final, galera. Eu prefiro arriscar um pouquinho mais, né? Nossa, agora eu consegui uns Stagger Bom ali contra ele. Ah, vai descansar, né? Eu vou descansar tomando isso aqui na cara, ó. E mais isso daqui. Nossa senhora. Ignorou ali o ataque do Wyvern Fire e me desceu a lançada ali. A patada dele em mim. Beleza. Ah, escrevi para o lado errado. Faz parte. Pronto. Zinogre finalizado. Nargacuga finalizado. Zinogre finalizado. É uma quest bem tranquila de Gunlance, né, galera? Tanto o Nargacuga quanto o Zinogre. É muito fácil aí de enfrentar de Gunlance. Está certo que eu errei algumas sequências aí. Errei algumas esquivas, mas... Saiu de menos, galera. É bem tranquilo enfrentar aí o Zinogre com essa armadura. Essa armadura não, né? Com essa Gunlance, né? A Gunlance de gelo aí, ó. Tentando as folgas aqui para comemorar. E aí, galera. O Nargacuga e o Zinogre aí na Misty Peaks, né? É uma caixa bem rápida. Eu pensei que ia demorar um pouco mais aí. Mas ele... Os monstros até que... Só o Zinogre que correu um pouquinho mais pros lados, né? Mas o Nargacuga ali, ele cooperou bastante, né? É, os Jag. O que vocês querem aqui, Jag? Vamos voltar para a vila, né? Para ver se tem alguma coisa, algum evento. Eu acredito que não tem, mas eu prefiro confirmar, né? Como eu não lembro 100% aí da história do jogo, galera. É sempre bom confirmar, né? Medation. Olha, consegui um Horn ali do Zinogre. Estou precisando para evoluir, não lembro o quê. Provavelmente é alguma arma do Zinogre. Por isso que eu coloquei bastante ali. Sem contar que dá mais dano também, né? Se você focar na cabeça. Bom, aparentemente não tem nada aqui na vila, né, galera? Então vamos lá direto para o Hall. Lembrando que a Urgente Quest ali já está liberada, né? Mas eu não vou fazer enquanto eu não terminar outras quests aí da vila. Vou tentar aqui. Ah, tá. Eu detorinho. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Caso não queira acompanhar essa série ou outras, né? E valeu por assistirem aí, pessoal. Falou! Fui!